Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar como ter um atendimento 5 estrelas e tratar bem o nosso passageiro É uma rotininha que eu sigo, eu faço isso para todos os passageiros e tem dado certo em 99,9% dos casos, eu vim desenvolvendo ao longo desse mês aí Então, vai ter algumas perguntas que você vai fazer por passageiro, beleza? Então, recebemos a nossa chamada, a nossa corrida, beleza? Fomos para o nosso endereço, sempre daquele jeito Vidro fechado, porta travada, você tem que identificar visualmente o seu passageiro Vê se vai dar pé ou não, antes de você destravar o carro Não importa se é de dia, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada Não importa se está escrito José Maria, Neymar Júnior, Bruna Marquezine no teu aplicativo Sempre do mesmo jeito, Piazada! Beleza, identificou o passageiro, viu que dá pé, destravamos o carro, o passageiro abriu a porta e entrou Você vai falar para ele, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário do dia Tudo bem com você? Beleza, ele vai responder E você fala, então vamos iniciar a nossa viagem Você inicia a viagem, vai aparecer o endereço O que que você, o que que eu sempre faço? Eu sempre confirmo com o passageiro Você vai para o lugar tal, vai ser o nome de um shopping, vai ser o nome de um condomínio Ou vai ser uma rua e um número Ah, você vai para a rua tal, número tal? Sim, saiu, beleza Então, começamos a navegar ali Já teve duas ou três oportunidades Uma vez o cara tinha colocado o endereço da casa antiga dele Ele tinha se mudado para uma casa nova A gente alterou o destino, senão ia levar para o lugar dele errado Uma vez as meninas Uma... Umas meninas colocaram que elas queriam ir para o mesmo lugar que elas estavam Mas elas estavam bem bêbadas Teve uma senhorinha que também não sabia mexer no aplicativo Colocou o endereço errado E teve um cara que também colocou o endereço errado Ele queria ir para um... Para uma farmácia Ele colocou o endereço de outra farmácia Então, já quatro ou cinco vezes Perguntar para onde o passageiro está indo Livrou-nos de rodar em vão E de fazer uma viagem errada Beleza, pesado? Aí você pergunta Se você pode seguir o... O GPS Ou se ele prefere falar o caminho Beleza? 90% dos passageiros Preferem que você siga o GPS Não tem problema nenhum Um ou outro prefere uma outra rota Você faz Geralmente as rotas que eles dão São melhores que as duas Eu sempre ando com vidro Como o meu carro tem calinha de chuva aqui Acho que dá para ver aqui na ponta Ele tem uma calinha de chuva Eu sempre ando com esse tanto da calha aberto Nos quatro vidros E eu pergunto Eu estou com o vidro entreaberto Tá bom assim? Ou você prefere que eu ligo o ar? Pediram para eu ligar o ar Três ou quatro vezes até hoje Muitas e poucas vezes Pediram para eu ligar o ar Rádio Eu sempre estou ouvindo Ou 98 Ou Jovem Pan Eu pergunto se a rádio está bom Ou se ele tem outra rádio de preferência 99% das vezes Ninguém se incomodou com a rádio Falou tudo bem Pode ficar nessa Uma ou outra pessoa Falou Não, põe na rádio tal Eu coloquei E foi embora É Estamos andando ali Beleza? Todas as perguntas aí Você vai fazendo ali Cada dois, três minutos Para não ficar o interrogatório Entendeu? Pergunta Do GPS já para começar Anda um pouquinho Pergunta se o vidro está bom Anda mais um pouquinho Pergunta se a rádio está boa Anda mais um pouquinho Pergunta Eu sempre fico a balinha aqui no console Pergunta Se aceito uma balinha Eu estou andando com balinha de iogurte ainda pesado É que eu gosto Tem feito sucesso Pergunta Se aceito uma balinha Se aceito um chiclete Eu comprei esse chicletinho aqui O pletis é baratinho Aceito uma bala Aceito um chiclete Sim ou não Isso é meio a meio Bastante gente aceita Bastante gente não aceita Continuamos Aí você já vai saber se dá pé O passageiro vai puxar assunto com você Você não precisa puxar assunto Se ele gostar de falar Ele já vai dar a deixa Vai falar alguma coisa E vocês começam uma conversa Se ele quiser ficar sentado ali atrás Mexendo no celular Sem problemas para mim também Beleza? Quando eu vejo que A gente está chegando ali 100, 200 metros Eu pergunto Fulano Vai ter o nome do aplicativo ali Onde fica melhor para você desembarcar? Fica do lado direito e esquerdo Nem sempre o GPS diz para a gente Ah, onde fica melhor para você desembarcar? Ele vai falar Ah, para ali depois daquele carro Ah, vai ter uma árvore ali Vai ter um Porsche Ah, é o portão azul Portão amarelo Portão cor-de-rosa Você para ali O passageiro encerra a viagem Recebe o dinheiro Se for em dinheiro Se for o cartão Você já destrava o carro Ah, o passageiro já vai descer Você fala Ah, boa noite Ah, boa noite Boa tarde Bom descanso Bom trabalho Boa festa Se você estiver indo para uma balada E fala Estou finalizando a sua viagem Finaliza a viagem E vai embora Não tem segredo nenhum Eu estou com 25 agora Eu estou com 200 201, 202 viagens avaliadas Beleza, Piazada? Então é isso aí É esse jeito que eu trato os meus passageiros Ah, se você faz alguma coisa diferente Ah, para as mulheres também eu dou lixas de unha Eu esqueci Ainda tem algumas lixas de unha aqui Eu dou lixas de unha para as mulheres Tem sido legal Vai vir uma gorjetinha legal para vocês também, Piazada Então é isso aí Estão gostando do vídeo? Deixe o like Deixe o seu comentário Qualquer coisa Quer ser motorista Uber? Quer ser entregador Uber Eats? Tem o meu link aí embaixo Quer ser motorista 99 Pop? Tem o meu link aí embaixo Ah, essas dicas que eu falei Vale tanto para Uber Quanto para 99 Pop Ah, é assim que eu estou trabalhando E está dando certo Beleza, Piazada? Tudo de bom para vocês Valeu